Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro Sheik, um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês e bom final de curso. Obrigado. Eu falei dessa oscilação aqui dele, ele poderia buscar esse ponto aqui e ia dar mais uma testada pra cima antes de romper. Então toda vez que a gente vai tomar nossas decisões, a gente tem que tomar muito cuidado em observar. Você não tem que tentar adivinhar o que as pessoas iniciantes tentam fazer no mercado. Elas tentam adivinhar pra onde o preço vai. Quando a gente tá estudando, a gente usa os pontos que a gente já tem como referências. Não pra tentar adivinhar nada. E a gente tenta gerenciar. Quando você é um grafista, você pensa dessa forma. Agora o cara que sabe tudo, acerta tudo, provavelmente esse cara não opera, tá pessoal? Provavelmente o cara que é muito bom aí, ele não opera, tá? Ele sabe tudo, ele sabe o melhor ponto. Isso aí não existe, tá pessoal? Não existe previsão, não existe isso aí. No tarô lá, lá na Cigano, ele lê tua mão lá e tal. Ele vai fazer previsão e você vai acreditar. Aqui não, tá pessoal? Aqui é o seguinte, o mercado é dinâmico. E a gente faz projeções e tem probabilidades que os movimentos ali, de acordo com algum padrão, a gente segue aquilo lá e dá um dinheiro. O ponto final. Mais nada. Não tem aquela projeção de que ele vai fazer isso, que ele tem que ir aqui, tem que ir ali. A gente sabe, assim, a gente acredita que ele faz aquele movimento de acordo com aquele tipo de situação. De acordo com aquele tipo de negociação. E se passar em tal ponto, só. É sempre referência, tá? Sempre reação. Então, pra vocês não se iludirem muito aí com... Querendo achar, querendo uma receita mágica do que fazer pra ganhar dinheiro, que isso aí não existe, né? Comece a ver o mercado e entender e tentar fazer o quê? Essa noção de melhor negociação. Toda vez que você tiver uma noção de melhor a negociação, em detalhe, analisar, do jeito que vocês assistem os vídeos aqui que eu deixo disponível pra vocês, os antigos. Tem o vídeo de 2017, 2016. Desde 2016 tem um monte de vídeo aí que vocês têm que assistir, que é interessante. Bastante conteúdo pra vocês, gratuito aqui. Pra vocês entenderem um pouco da leitura. É interessante entender a leitura pra você conseguir executar. Eu tenho um canal de materiais no nosso grupo também, por isso que eu falo pra vocês. Pega esse material gratuito, é selecionado. Pega ali pra você aprender algum parâmetro pra você começar a operar. Pra não operar aleatório. Eu faço os estudos aqui, é pra vocês não operarem de forma aleatória. É pra vocês chegarem e operarem com mais qualidade, tá? Com mais definição, com definição das perdas, dos pontos melhores, dos corretos, né? Então, assim, o preço testou lá em cima como a gente tava observando. Aí ele lateralizou. Aqui, geralmente, quando o cara tá acostumado a buscar rompimento, é nesse ponto aqui, nessa situação aqui que ele quebra conta. É a hora que o preço tá de lado, acumulando, que ele quebra conta. Porque toda hora que o preço vai, o cara compra topo. Toda hora que desce, o cara vende no fundo. E nesse espaço de tempo, as pessoas vêm e conseguem fazer bastante besteira. E a hora que o preço realmente vai, a pessoa já quebrou a conta e ela perde todo o movimento, tá? Como a gente fez no vídeo ontem, a gente falou, inclusive, desse teste pra cima. E ele vim buscar essa região aqui. Ficou nessa região, lateralizou nessa região. Assista aos vídeos anteriores, tá? Desses estudos, vai ajudar vocês. Tá? Então, ele ficou aqui, ó. Preso nessa região. E nessa região aqui, o que eu tenho? Nessa região, pessoal, é o seguinte. Acima desse ponto aqui, eu falo em compras, tá? Mas o mercado ainda, ainda tá querendo cair. Ele pode cair aqui. Ele pode cair, segurar um pouco nessa região aqui, um pouco nesse ponto, voltar e tal. Pode voltar tudo aqui e ainda subir, buscar esses pontos? Pode. Se ele continuar, se ele romper, vou fazer o pullback aqui e continuar rompendo e descendo, rompendo esse ponto, a gente vai embora com ele. Simples assim. Se não, ele vai trabalhar mais um pouco aqui, ou abrir, ou uma situação que pode acontecer aqui, é se ele ficar consolidado, ele abre, trabalha um pouco aqui, busca lá o estopinho do pessoal, tá? Fica trabalhando um pouco aqui e volta a trabalhar nessa região aqui. Outra situação. Rompeu esse ponto aqui, a gente vai buscar e trabalhar aqui um pouco, buscando a alta, rompendo essa linha aqui, ele perde a tendência, abaixa essa linha amarela e a gente vai ficar consolidado nessa região. Tranquilo assim, simples assim, é demorado. Vocês vão observar o lapso temporal das operações. Às vezes você quer fazer uma operação, ela demora bastante pra acontecer. Às vezes você tá mal posicionado, às vezes ela anda negativo e isso você tá chegando no mercado, às vezes quer pegar uma operação muito perfeita e não vai, às vezes, acontecer porque você não tem muita técnica, tá? Então, tome cuidado aí pra não tá tomando stop à toa. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar aqui, pessoal, o que que eu tive aqui? Preço rompendo fundo, tá? Como a gente mencionou aqui no estudo, aí ele veio buscar aquele ponto que a gente queria aqui, ficou lateralizando e não retornou. Aí eu dei essa possibilidade dele fazer um pullback pra cair de novo ou seguir a tendência. E não, ele só foi rompendo, seguiu a tendência aqui, segurou próximo de um gatilhozinho que eu tinha aqui, só no primeiro ponto dele. Voltou novamente, deu um bad boy aqui, deu o alvo do bad boy, tá? Como ele está consolidado, bad boy, geralmente os dois primeiros alvos ali, depois a gente sai fora. Só que como aqui era curto, a gente pegou todo o bad boy aqui e ele deu a entrada de bad boy de venda. Ele deu a entrada de bad boy, tá? E deu de novo o bad boy de venda. A gente espera o que pra amanhã? Amanhã é o seguinte, a gente pode vir com o preço aqui buscando esse ponto aqui, essa região. Ele pode cair de uma vez aqui, ficar segurando aqui embaixo, ou ele testa aqui, vem até esse ponto, volta de uma vez aqui em cima pra trabalhar nessa região se ele voltar a romper esse fundo novamente aqui na frente. Tá? Então a gente vai aguardar se no próximo ponto que ele testar ele rompe aqui. Então a gente pode vir e trabalhar finalizando o dia nessas regiões aqui, nesse ponto aqui. Se ele romper e descer, a gente vai vindo com ele, tá? Seguindo a tendência. Ok? Então aqui é uma região de zona de proteção, aqui tem uma disputa pra ver se ele continua a tendência ou se ele vai trabalhar aqui e voltar a ficar consolidado. Ok, pessoal? Podendo voltar nesses pontos. Presta atenção nesses pontos, observa, ajusta seu gráfico pra ficar legal pra vocês aí, tá bom? Presencial, Campo Grande, tá? Que é o próximo presencial. O link, os links aí, quem tá com vontade de fazer, só pra quem tem vontade de fazer, já tá na bio do Instagram, arroba ShakeTrades, entra no grupo, pega as informações, vai chegar as informações aí. Só semana que vem a gente vai liberar pro pessoal, são vagas limitadas. Então a hora que a gente liberar ali, vai ser pra quem quiser ali, a gente já vai encerrar também, rápido. E é isso aí, pessoal. Vai ser top, a galera de Utterscab vai estar junto. Vai ter uns caras que já fizeram o Utra, que já vão fazer essas estratégias novas aí. Então vai estar uma galera ali. Quem tá chegando agora, quiser pegar o Membros lá, tem estratégia pra vocês estudarem. Tem lá um lance de leitura pra vocês estudarem. Tem umas livezinhas de vez em quando, uma vez ou outra eu abro o EAD pra vocês conhecerem. O pessoal que quer conhecer o EAD, entra no Membros ou aí escreve aí EAD ShakeTrades ao vivo, alguma coisa que você vai ver como funciona o EAD. Tá? E quiser entrar no EAD, www.shaketrades.com.br, você vai direto lá também. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Acho que não tô esquecendo nada. E eu tô preparando um material top aí também pra galera do Estratégia Day Trade lá. E a gente vai ter uma reuniãozinha essa semana. Beleza? Um abraço pra todo mundo e até a próxima aí, pessoal. Deixa o like aí, compartilha os vídeos, ajuda o canal a crescer. Estamos crescendo bastante, tá? Estamos crescendo bastante mesmo. Muita gente entra no EAD. Quem tá entrando no EAD vai assistindo os vídeos, tá? Vai assistindo os vídeos que tem lá. Vamos se preparar pro que vem aí por aí pela frente, tá, pessoal? Principalmente a galera de ações aí, de operações. Eu vou dar uns toquezinhos pra vocês aí. Pra vocês não passarem por maus bocados aí. Tá bom? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau.